Agora há pouco a Câmara dos Deputados se manifestou dizendo que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, presidente, portanto, do Congresso, convocou o Congresso Nacional extraordinariamente para apreciar o decreto que determina a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Reinaldo, eu te pergunto, quem tem motivo para votar contra no Congresso esse decreto da intervenção? Não, haverá quem, mas não tenha dúvida, não tenho dúvida de que vai ser aprovado, só lembrando que isso é de praxe, é preciso que passe sim pelo Congresso. Agora, ah, vale bem, haverá, 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 né? Porque, veja só, nós temos, ainda ontem eu falava com um amigo, né? E ele dizia, ah, muito, muito dessa coisa aí vai ser desmobilizada, né? Do bolsonarismo, quando se perceber que o governo Lula, se ele for um governo razoável e tal, não sei o quê, não. Vai ter ali uma turma de fanático, vai ter o cara que sabe que o eleitor dele, aquele que votou nele, o eleitor dele quer que ele seja anti-Lula, não importa o que aconteça. E, portanto, né, haverá uma minoria, sim, mesmo no Congresso, que vai se opor ao decreto. Não tenha dúvida, né? E, é claro, e isso também é importante, porque isso vai estabelecer também uma linha ali, né? Uma linha que vai separar quem quer democracia de quem quer ditadura, né? Isso eu não tenho dúvida, né?